No posto de gasolina pra gente abastecer, a gente alugou aquele carro ali A pessoa que tá mais feliz não é eu não, brother Eu aluguei aqui pra gente andar aqui Mas a pessoa que tá mais feliz é essa daqui Tá feliz pra caralho, velho Ah, só faz gritar e feliz Alec que é o piloto É o piloto E a gente tá aqui E ela tá aí, tá feliz? Feliz, feliz Estou muito feliz, estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Estou feliz, é só feliz Muito feliz, estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Viram isso aí galera? É nóis Agora a gente vai rodar aí a cidade no Vossibis Enjoy É isso aí, é nóis Alex É ok, valeu galera, tamo junto É nóis!